Fala galera, beleza? Aqui quem fala? É o meu canal Navis Baixas E mano, tamo de volta aqui com mais um vídeo Olha o cargo aí, chama no carguinho Pensei que eu ia gravar esse vídeo aqui já Com uma câmera nova, mas tá pra chegar Não chegou ainda, o correio já saiu pra entregar Mas não entregou ainda a minha câmera Eu tô só o peito, velho Cê tá doido? E tô descendo ali Vou ali na líder porque O Gabriel falou que tem o jet ali do Felipe Que eles vão montar as Aro 20 Montar as Strong 20 As New Strong 20 E eu tô descendo ali, vou filmar pra vocês Vou ali buscar os adesivos do canal também Já mostro pra vocês como é que ficou os adesivos e tal Vou acelerar ali que Ele falou que o maluco já tava lá montando as rodas Então, vamos ver ali Só vou buscar os adesivos e já vou colar ali Vamos ver se der tempo de gravar, eu gravo Se não, foi triste Eu gravo já pronto pra vocês e continuo esse vídeo aqui Demorou? Então eu vou colar ali Assim que eu chegar ali, pegar os adesivos Eu já mostro pra vocês como é que ficou E é isso aí, demorou? Vou acelerar aqui E aí menor, tá aparecendo o vídeo mesmo? Você gosta de ficar na frente, né? O homem é doido Vietão nas dente A água ficou bonito, não ficou? Trabalhando Dinheiro O que você achou? Ah, tô quase... Não vou falar porque dá o direito de direitos autorais É, não pode falar palavrão Mas... Tô parando de xingar também Afirma aí Só se você colocar o pi lá, daí eu falo Tá doido, velho Você tá bolado, cara O que você tirou a barba, cara? O que que aconteceu? Baixar A mulher mandou? Deu vontade? Baixar Olha o jogador aqui O mulherzinho de manda nele Só pode Só pode Tempo Ah, velho Ah, rebaixa A carro, cara A saga de não ficar a mola foda É, velho Já é até vinte, pai O que tá acontecendo? Nossa, tá até emocionado aí É, velho É, doido Aí, gurizada Não tinha mostrado pra vocês Cheguei lá Esqueci até de mostrar E os adesivinhos e tal NBzinho Quem quiser adesivo, pô Cola lá no Insta Arroba as naves BCS E chama no direct, pô Que nós fazemos um precinho da hora Só pra enviar mesmo Demorou? Se quiser o adesivo Só colar lá Que nós envia pra vocês Vou voltar ali Que eu esqueci de pegar os adesivos Eles colocaram no pacotinho separado E eu não peguei os outros Naves BCS Escrito, tá ligado? Vou voltar ali e buscar E já entreguei um ali pro Diego Colei ele na Lider Já gravei pra vocês ali Até mostrei pra vocês aí Já o Jetta E esse vídeo aqui eu vou continuar então Já que só filmei um pouquinho ali Já tinha montado o Jetta Só filmei pra mostrar pra vocês O Jetta do Felipe ficou mais demais Nas vintonas New Strong 20 E é isso aí gurizada Minha mãe acabou de me mandar aqui Que chegou a câmera lá em casa Então a hora que eu chegar em casa Já continuo esse vídeo aqui pra vocês Mostrando a câmera e tal E depois eu continuo esse vídeo Com a câmera Pra vocês verem a diferença Então Demorou? Daqui a pouco eu colo em casa E mostro pra vocês Pra vocês vai ser só um corte Demorou? Já que nós cola Aí gurizada Naves BCS Também Se vocês quiserem o adesivo Cola lá no Instagram Lá e fala com nós Que nós disponibiliza Esse adesivo vai sair assim O próximo já vou fazer diferente Eu fiz o modelo ali Vou fazer com o modelo Com o símbolo do YouTube E o 2.0 Entrando na reserva Puta que pariu Bebe pra um caralho É isso aí gurizada O adesivo ficou assim O NB ali E o Naves BCS assim Demorou? Adesivinha aí Pra quem quiser Cola no Instagram lá com nós Aí gurizada Continuando o vídeo aqui Seguinte tá aí Os adesivos e tal Que eu mostrei Vindo com o carro Mas é isso aí Quem quiser então Instagram Pra comprar os adesivos E olha o que chegou pra nós Eu acho que é a minha câmera Mas vamos descobrir agora Se tá doido Vou até pegar o tripézinho aqui Chama-chama Chama-chama Vamos lá Se não é o adesivo Trim aqui Eita doido A câmera é usada Mas Pelo que eu vi nas fotos É zera demais A câmera Aí Vamos tirar aqui O cara embrulhou bem pra nós Chama-chama Vamos ver se nós conseguimos Arrasar aqui O lateral Sem estragar nada Não sei como é que veio Aí Tô cortando tudo aqui Chama-chama Que eu tô só agonindo Tava só pela Agonia de vir pra casa aí Mandando um trem de suíte Tá aqui Ó bem embaladinho e tal Pra não dar merda Isso aí Cabinho Cabinho da câmera USB Originalzinho Filé demais Cabo pra carregar Tomadinho pra carregar Veio junto Da Nokia mais Da nada não E a câmera Veio dentro do case Case de água e tal Filé Não sei como abre Vamos descobrir agora Achei Filé Camerazinha Action Cam AS15 Aí Filé Filézinha Tal Aqui Vamos lá Faço ideia como mexe nisso Mas Vamos lá Filé 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 E oitenta Filé Filé E oitenta Trinta Frames É Ela não tá atualizada Eu vou colocar ela pra mil e oitenta A Sessenta Frames Por segundo Eu vou atualizar ela Deixar ela certinha Vou pegar Ali no PC E ver se eu consigo atualizar Deixar a zero Isso aí Pra não dar B.O. Tá ligado Gravar filézinho Tem que mexer na lente dela Pô Pra Pra abrir o foco dela Deixar filezinho, tá ligado? Mas câmera da hora Vamos ver qual que é, né? É um canal de carro rebaixado, mas vou Vou ensinar como vocês fazem o update na câmera Aqui pra deixar ela gravando em 1080 A64 Coloca o cabo USB na câmera sem ligar ela Eu esqueci de você colocar, você liga ela aqui No botãozinho de preview aqui, beleza Aí você vai baixar no site da Sony Mesmo, pesquisa atualização de firmware No Google aí, da A S15, ou a câmera que você tiver Aí você vai abrir, vai pedir pra você conectar A câmera e avançar, daí vai verificar A versão, vai ver se tá na versão Atual que é 1.4 Ou alguma versão pra baixo Da 3.0, se verificou Tá a menos, vai dar pra você atualizar Aí só você continuar, verificou Aí preparando a câmera pra atualização Beleza, você vai, só vai dando avançar Beleza? Aí que vai pedir pra remover O hardware com segurança Clicando no ícone remover hardware Da bandeja de tarefa direita Mantenha o cabo conectado pra fazer isso Pressione o botão Enter da câmera Clique no botão avançar Filé, vamos aqui Bandeja, ejetar Filé Agora você vem, clica nesse botão aqui de trás Que é o botão Enter E no NEC E clique em avançar Clique no botão executar Vai iniciar a atualização Não desconecta o cabo durante a atualização Beleza Executar O que que tá acontecendo Vamos ver se vai dar certo Se der certo, eu volto aí com vocês Continuando o vídeo aí com essa câmera aqui Bora ver como é que é a situação Mas aí Tá aí os adesivinhos e tal Não faço nem ideia como é que grava com isso Não sei se tá pegando bem e tal É isso aí Aqui tem um quinzinho Bora ver, bora ver se é boa mesmo Tava com a perninha aqui embaixo quebrada Já meti uma fita isolada Foi triste, né? Já começa com gambiarra Mas é isso aí É... Vou testar ela aqui Vamos ver como é que é e tal Porque o ângulo dela é bem mais aberto, tá ligado? Bem melhor o ângulo dela que o ângulo do celular, ó Pega bastante Pega a área bem aberta, tá ligado? Aqui os adesivos aqui, ó Dá pra ver Ficou bem filé Então vou usar ela uns uns dias aqui E vamos ver como que é, tá ligado? Me adaptar à câmera, tá ligado? Vou ver esse vídeo aqui no PC Ver de qual que é E é isso aí Atualizei ela Agora tá gravando a 1080 a 60 quadros Então tá filézinho, demorou? Vou passar pro PC aqui E vou ver como é que fica Então, gurizada, é isso aí Tô gravando o final do vídeo aqui agora, tá ligado? Tô terminando ele aqui Já vou gravar o final do vídeo Filézinho aqui pra vocês E... E é isso aí, gurizada, tá ligado? Eu acho que essa câmera aqui vai mudar bastante a qualidade Eu já abri bem mais o foco dela aqui, tá ligado? Então eu acho que vai ficar bem melhor Já... Já foco dela... O ângulo, na verdade Eu abri bem mais o ângulo dela Ela tava um pouco fechada Ela tava com 120, eu acho, o ângulo Coloquei pra 170 agora Então o ângulo vai ficar bem aberto Vai dar pra ver bastante Então tudo ao redor, tá ligado? Então se eu for filmar uma cena De um carro e tal Vai pegar bastante o carro E sem falar que o áudio dela Capita muito bem, tá ligado? O áudio do celular pegava bem baixinho Essa aqui pega o áudio bem... Bem topzinho Então eu tô terminando o vídeo aqui Esse vídeo aqui foi bem aleatório, tá ligado? Vamos lá ver as rodas 20 do carro do Felipe Do Jetta do Felipe Ficou top demais a New Strong, velho New Strong 20 Os pneus 205, 30 Delint Top demais, velho O carro ficou zica Mostrei os adesivos pra vocês E mostrei a atualização dessa câmera aqui Pra ela ficar filmando em 1080 a 60 quadros por segundo, tá ligado? Então fica bem filé a qualidade e tal E é isso aí, gurizada Se vocês gostaram do vídeo aí Deixa aquele like aí Se inscreve no canal Não esquece de compartilhar o vídeo aí Pra tá ajudando a gente a crescer E é isso aí, mano Tamo junto Valeu Falou Fui 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 Fui